Bom, tenho viajado muito, né? Eu estive em 31 países. Parece que foi o teatro brasileiro que mais se apresentou no mundo. Eu acredito que é por essa qualidade, pela questão de ser um teatro que fala da natureza humana. E essa natureza humana é a mesma. E os assuntos que permeiam a nossa convivência, a nossa sobrevivência no planeta, são muito parecidos com outros nomes em cada lugar. Inês, fala um pouco sobre esse teatro que você está procurando, é o teatro essencial, você está até escrevendo um livro sobre ele, né? Fala um pouco disso, por favor. Eu já publiquei um livro sobre ele e tenho algumas teses já escritas também sobre ele em universidades americanas e até aqui na Unirio também está sendo escrita mais uma. Por se tratar de um teatro, aparentemente é óbvio o postulado desse teatro, mas como todas as coisas óbvias, para se chegar nessa simplicidade, é preciso uma elaboração muito grande. E o que eu tenho elaborado largamente nesses quase 30 anos de teatro é a questão de um teatro que seja feito apenas com os recursos do ator, em primeiro lugar. E o ator tem como recursos o seu corpo, sua voz. E essa terceira parte etérea que é a intuição, a forma de acoplar ritmo e tempo e dimensões de forma a construir assim a comunicação. Então, chamo de essencial porque é sobre a natureza humana, sobre a eterna luta do homem pelo amor e pela liberdade. e essencial porque ele pode ser feito em cima de uma mesa. Se quiser, pode ser muito bem acabado e quando é possível fazer isso, como aqui nesse teatro, a gente oferece isso ao público. Mas a essência dele, a comunicação dele, vem da energia do ator usando esses três elementos. Corpo, voz e dramaturgia. E você, inclusive, numa entrevista, você falou que existem dois tipos de atores, né? Um ator para a ficção e aquele ator que são raros. Você podia falar um pouquinho disso? É, isso... Claramente, eu não estou fazendo uma distinção de qualidade, de preferência, isso é o público quem escolhe qual ele prefere ver e é o ator que escolhe qual estrada que ele prefere tomar. No meu caso, obviamente, eu não me pretendo ser matriz de ficção, eu me pretendo a esse segundo caminho, ou um deles, que é onde não se trata de construir um personagem para que se faça acreditar que aquele personagem vive naquela cidade, naquela casa, dentro daquela estrutura, move-se dentro daquele contexto. Mas sim, é um ator que, com uma lista telefônica, poderá construir uma coisa chamada fenômeno teatral, isto é, um momento onde, no teatro, se mobilize as pessoas na plateia para si próprias. Esta é a intenção do ator que não trabalha de uma forma linear, com historinhas, com contextos de começo, meio e fim. Portanto, torna-se até difícil de categorizar esse tipo de trabalho que eu faço como um teatro no sentido tradicional, porque ele não tem os elementos que um teatro convencional usa. Ele foge disso, pelo contrário. E aí, nessa categoria, são raros os que escolhem esse caminho por ser um caminho que envolve um trabalho permanente, unitário e contínuo. Tudo, tudo diz respeito a esse trabalho. Escrever é para esse ator desse tipo de teatro interpretar, dirigir é para dirigir esse tipo de atuação, a espera da comunicação com o público é para esse tipo de comunicação. Então, foge completamente aos padrões de um teatro convencional para que se possa categorizá-lo. E aí são poucos, no Brasil tem também muito poucos que se dedicam a isso, mas no mundo tem muita gente em diferentes países e de diferentes níveis já de alcance artístico para citar, sem comparar, mas citando enquanto estilo de opção, a gente tem, por exemplo, o Dario Fon, que acaba de ganhar o Prêmio Nobel. Ele é um ator que escreve, dirige e atua nos seus espetáculos de uma forma extremamente ativa e atuante quanto aos assuntos da sua comunidade. Ele já está numa depuração tal que ele já nem escreve mais peças, ele lê os jornais do dia no palco. E isto é uma performance. E este é quase a síntese do trabalho dele. Eu me encaixo nessa categoria. Quem mais? Steven Beckhoff, que é um ator inglês, escreve, dirige e atua. Também de uma forma extremamente física. As suas atuações têm muito mais a ver com a maneira como ele diz o texto, a maneira como ele corta ritmos e projeta seu corpo no palco tem muito mais dramaticidade do que a historinha, do que ele está contando ou discorrendo. Isso é o menos importante. Trabalha solo também, muitas vezes. Karen Finlay, uma outra performer norte-americana, escreve, dirige e atua sobre temas que tocam a gente enquanto seres incapazes de ser felizes por dificuldades administrativas da nossa sociedade. É isso que ela discute no palco. Muitas vezes ela não faz absolutamente nada. Ela se joga chocolate em cima apenas e assim ela faz as suas contestações e é extremamente dramático. É um teatro forte, mobilizador. Spaulding Gray é um ator americano que não faz nenhum movimento no palco. Ele fica sentado em uma cadeira, em uma mesa e fica lendo. Lendo histórias que ocorrem com ele, que ele ouviu falar, lembranças e mobiliza a plateia inteira. São tipos de trabalho contemporâneos que jamais poderão ser julgados dentro de uma ótica tradicionalista, convencional de teatro. E acredito que o meu tipo também não se enquadra com nenhum desses que eu mencionei, mas também não faz parte do velho conhecido teatro de ficção, esse que aparece muito em telenovela, que é o exemplo mais claro de um teatro realista, naturalista. E falando nisso, então, para depois a gente começar a entrar no espetáculo, você agora, citando trabalhos que você admira e tal, você não citou nenhum ator brasileiro, nenhum autor brasileiro, né? Tem alguma coisa aqui no Brasil que você vê, que você gosta, que você acha bom? Eu não vejo muito por não estar muito aqui. Eu, quando estou aqui, estou sempre trabalhando. Então, isso me tira muito da possibilidade de ver outros trabalhos. Mas, por informação, que eu conheça alguém que esteja se dirigindo para essa área, que eu saiba, não. Talvez muitos novos, né? Tem muitos atores novos, autores jovens também, que negam esse tipo de teatro, mas menos mobilizador e apenas, muitas vezes, que demonstra um grande talento interpretativo, ficcional, porém, que não atinge diversas outras camadas do ser, da emoção, da crítica, das cadeias de tensões que precisam ser mobilizadas com curtos circuitos que aí exigem um outro tipo de trabalho energético elaborado. Então, eu sei que tem uma gente muito nova trabalhando nessa área aí e que talvez não estejam ainda dando uma entrevista nessa televisão, nem outras, porque não há um interesse da mídia por esse tipo de trabalho, porque ela é totalmente contra a mídia estabelecida, contra o governo estabelecido, contra as relações que se aceitam como viáveis, porque é arte, a arte está sempre procurando um momento de libertação que ainda não está ao nosso alcance. E todo o trabalho estabelecido, todo o trabalho, indústria, toda a empresa, trabalha para a perpetuação do estado de coisas, que no Brasil significa analfabetismo, não reforma agrária, manutenção da mentira eleitoral. Então, não estão... Esses não estão aí aparecendo. De vez em quando aparece uma televisão para me entrevistar só porque, por um acaso, está em cartaz um teatro grande. Mas não há interesse nenhum em se entender esse tipo de posicionamento político, cultural. Parece que desde que o muro de Berlim caiu, finge-se que acabou o sonho da justiça, como se o capitalismo já não tivesse caído e ruído há muito antes. Denise, é uma coisa que eu ia te perguntar agora também. O que você acha que é o tratamento da mídia em relação ao seu trabalho? É pouco valorizado? O que você acha? Não, eu acho que eu sou extremamente valorizada. Tenho um espaço muito grande. Eu vejo outros que não aparecem e que estão fazendo. Por que você tem uma exceção? Por que você acha? É porque eu estou há 20 e tantos anos. É impossível me negarem, né? Quer dizer, é uma questão nem do meu trabalho. O que existe é uma impossibilidade de categorizar esse trabalho porque não está escrito esses parâmetros que movem o meu trabalho não estão escritos nos cadernos acadêmicos da crítica estabelecida. Então, não há como me situar. Fica uma coisa esquisita. Os parâmetros não servem para olhar isso aqui. Então, fica meio ignorado, meio colocado de lado porque não se pode, não se consegue verbalizar uma apreciação dos parâmetros que movem e que eu há pouco discorri de que eu não sou a única. É um tipo de postura estética, né? É um trabalho que nega muito desse... Nega toda a comunicação que satisfaz a classe média. E por classe média, entenda-se, quem já aceitou desistir de uma vida um pouco mais profunda. Mas os reais inimigos são os donos do poder, aqueles que sugam a classe média e permitem e querem mantê-la nesse estado de limbo, né? E a gente tem lá os miseráveis e depois os miseráveis já totalmente excluídos, a classe média para manter esse estado como está e as grandes corporações produzindo obras, produzindo comunicação para manter esse estado da forma que está. Não pode mudar isso. E se você pensa que as grandes corporações no mundo não são mais do que 200, é uma pena que tanta gente vive um vidas tão medíocres por causa de 200 grandes corporações no mundo. Mas para você poder quebrar esse jogo é preciso sair dele. E sair dele é negá-lo de dia, de tarde e de noite. Com a mão, com a cabeça, com o olhar, com a palavra, com o trabalho, com o salário que você ganha, com tudo. Certo. Denise, por que você nunca gostou que filmassem ensaios seus, um espetáculo de seus? Eu acho que não fica bom para uma outra mídia que não seja o teatro, porque ele é feito de uma coisa chamada energia, né? E a energia é uma coisa... Não é captável por uma câmera se não foi feito para a câmera. É possível se fazer um belo trabalho com todos esses elementos para a câmera. Eu até adoraria, adoraria fazer televisão, mas o que eu gostaria de fazer não existe ainda. E com certeza não me deixariam fazer, porque ia ser para que ninguém comprasse nada. Comprassem apenas a sua liberdade mesmo, a sua inteligência. Então ainda não está na hora. Mas é um trabalho que não... Ele não registra, a câmera não registrará isso. E por que você não deu as ideias? Porque durante algumas palestras que eu tenho dado aqui, após os meus espetáculos, o público que vem me ver, que é um grande público, é impressionante. As pessoas às vezes dizem, querem vender uma ideia de que não existe público para teatro, existe público para entretenimento, para ver ator de novela, que isso é outra atividade, não é teatro. Mas existe um grande público de teatro, eu vivo disso e esse público está aí. E eu faço questão de dizer que eu tenho o público mais bonito do Brasil. Porque só pessoas pensantes, que podem optar para sair de casa para ver alguém que não é status, que não está em coluna social, que não é ator de novela, e senta-se aqui para assistir teatro, é um público muito bonito. É um público que se preza e exerce alguma liberdade. E está atrás de alguma coisa reflexiva. E aí essas pessoas têm me pedido que eu ponha na televisão, mesmo que não passe a energia, para que elas possam saber que está em cartaz. Porque pela mídia espontânea, é difícil querer se notificar que está em uma peça desse tipo, dessa natureza, que não promove nada a não ser o próprio teatro. É muito difícil que a mídia queira anunciar ao público, a menos que ela chupe para ela alguma coisa, que ela ganhe alguma coisa, que ela ganhe, por exemplo, imagens. Porque como a televisão precisa de imagens, o insumo dela é imagens, se ela ganhar imagens, ela conta. Se ela não vai contar, porque ela é boazinha, porque ela quer que a comunidade saiba que está uma peça em cartaz. Então é uma troca extremamente desonesta, mas por solicitação do público, que é o meu público, se fosse um outro, eu não acreditaria, não acreditaria isso como uma atitude a ser tomada. Por ele, estamos aí. E entrando agora finalmente no espetáculo, de onde surgiu a ideia do Desobedência Serena? Foi baseado no livro, mas quando surgiu a ideia de fazer esse espetáculo? Há muito tempo, né? Eu sempre falo as mesmas coisas nas entrevistas, né? Isso, se alguém já viu alguma entrevista minha, verá que eu estou repetindo essa questão de que os meus espetáculos levam muitos anos para serem construídos, porque são de identificações, são textos que eu leio, ideias que tenho, e eu vou me aproximando do texto espontaneamente. Quando eu vejo que eu estou me dirigindo muito àquilo, isto é, vou recolhendo muitos materiais, vou fazendo um estudo comparado, um aprofundamento sobre o tema, onde eu já tenho um certo cristal sobre aquilo, onde aquilo reflete outras questões. Quando aquilo começa a conter a magia do fenômeno teatral, de poder revelar àquele que recebe por aquele tema outras informações sobre si mesmos, aí acho que ele começa a poder brotar, poder vir a ser aquilo que é chamado de um espetáculo de teatro, aquilo que tem proporções de uma hora e pouco, que tem uma composição tal que faça com que as pessoas que saíram de casa sentem e durante aquele tempo recebam um determinado conteúdo em um determinado tempo. Enfim, quando ele já adquire uma possibilidade de tomar um formato chamado peça de teatro, aí eu vou me dirigindo de uma forma mais artesã, mais de ofício mesmo, mais de confecção desse espetáculo. Mas assim são vários temas que me acompanham e vão adorescendo aos poucos. E como você se aproximou desse texto? Foi um amigo meu, o Dietrich, que é um grande amigo meu, um grande, sempre é uma presença muito benéfica, todas as coisas que a gente troca são sempre muito valiosas. E ele me deu esse livro dizendo que eu tinha que ler e eu realmente tinha que ler, porque, infelizmente, é um autor, eu passei toda a minha escola preparatória, a minha universidade sem conhecer esse autor. São dores imensas na nossa cultura. E ele estava aí para dizer tanta coisa e me parece, pensei nos outros que, como eu, não o conheciam, que mereciam as palavras tão visionárias, doces e extremamente radicais desse homem, que não aceita nada, 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 que não seja humanista, que não valorize esse tempo que a gente está aqui, esse tão curto espaço de tempo que a gente está por aqui e que tantas vezes se joga fora de uma forma tão arrogante. com Deus. E ele foi talvez um dos primeiros ecologistas, talvez um dos primeiros hippies, um grande pensador, poeta. E como todos os grandes, aqueles que fazem grandes reflexões sobre a vida, são perenes, são contemporâneos, são vanguarda, porque a gente ainda está numa pré-história, a gente está mais antigo que ele. Ele nasceu em 1817, nós estamos mais atrasados do que ele. Então, eu acho que nessa virada de milênio, aí pelo menos a chance de ouvirmos alguém que já deixou vibrando nas letras, nas palavras que ele escreveu, tanto é o ensinamento. Explica um pouco mais que ensinamentos são esses, que aí é a base mesmo dessa peça, desse trabalho. Explica um pouco como é o texto dele, o discurso, o seu discurso na peça. É a radicalização de negar, negar tudo aquilo que não te permita ter uma vivência um pouco mais profunda do que a pele. alguma coisa que te faça valorizar as questões da sensibilidade, alguma coisa que alimente a terra, a terra do planeta, a terra do teu coração. Enfim, tudo aquilo que tem como dentro de si a possibilidade de brotar, de crescer. E que a gente tantas vezes deixa estéreo. Terras que não entram em reformas agrárias, deixando amíngua tanta humanidade dentro de cada um. E ele desperta isso o tempo todo. Ele esteve em contato, ele foi exercer um jornalismo poético. Ele foi se dedicar a viver de um jeito que ele pudesse depois comunicar aos outros. quando é preciso voltar-se para si e esquecer todos os convites que a gente recebe o tempo inteiro para a gente se prostituir, se mediocrizar, aceitar menos do que merecemos. Você acha isso possível? Na época que a gente está e na sociedade que a gente vive? É só o que é possível. O resto é mentira. É invenção do sistema de que é assim. O resto interessa para 200 grandes corporações no mundo. Só. É uma mentira que a gente tenha que alimentar uma vida tão vazia. Esta é a mentira. Esta é a hipocrisia. Denise, que mensagem você procura passar para o público durante a festa? É, não, foi isso tudo aí que eu falei. Isso é o que compõe o trabalho, especialmente esse espetáculo. E agora a gente vai sair por aí com essa peça, aqui no Rio de Janeiro. Depois em janeiro vai para São Paulo. Depois vai para Paris, na Copa do Mundo, no evento Brasil-França. No ano 2000 vai estar na Austrália, na época das Olimpíadas. Espetáculo que vai aí ter uma longa vida, como todos os que eu faço, porque eu trabalho com repertório, então eles estão sempre em cartaz, né? Ou é um, ou é outro, mas permanentemente. Você espera uma reação do público depois de ver sua peça? Eu trabalho para o público, eu espero poder valer para eles o contato com o teatro. Eu espero fazer jus àquilo que eu combinei na comunidade, enquanto cada um é professor, outro é jornalista, outro é advogado, outro é estudante, e fico o dia inteiro ocupado com as suas atividades. Eu combinei com eles, que eu vou ser atriz, ator, atriz, diretora, autora. Então, que eu estaria me preparando a minha vida inteira, para que quando eles entrem aqui, eles recebam um espetáculo de teatro. E teatro é uma atividade sagrada na comunidade. É aquele momento onde você vai ao teatro para rever uma experiência humana que pertence a todos. Por isso que se chama representação. É uma reapresentação daquilo que você conhece, para que você possa olhar de novo e ter uma nova oportunidade sobre aquilo, para evoluir sobre aquilo. E eu espero estar cumprindo com o meu papel. Para finalizar, nesse espetáculo você também colocou pontos da realidade brasileira, assim como seus outros espetáculos, outros trabalhos? Sempre tem alguns curtos circuitos que fazem uma crônica um pouco mais próxima, mas os assuntos são sempre essenciais, são sempre universais. Ótimo, Denise, muito obrigada. Obrigada a você. Eu escrevi essa carta lá no bósteo, onde eu morava. Escrevi para esse encontro e diz assim, Muitos de nós aqui somos pobres e achamos duro viver e ansiamos por respirar colgadamente. Não tenho dúvida de que muitos de nós aqui não pudemos pagar sem esforço todos os jantares que já comemos, os carizacos que já vestimos, os sapatos que já gastamos e dedurussamos-nos sobre esta peça de teatro para gastar um tempo emprestado ou furtado roubando uma hora aos nossos credores. É por demais evidente a espécie de vida mesquinha e servil que se nos oferece. Constrangidos, tentamos entrar em negócios e tentamos livrar-nos dos débitos, este atoleiro muito antigo, sempre prometendo-nos pagar amanhã, mas morrendo um pouco hoje, insolventes, procurando conquistar favores, obter hábitos por todos os meios imagináveis, menos os que são punidos por lei, mentindo, lisonjeando, suportando, aceitando menos do que merecemos, fingindo que escolhemos alguma coisa, votando, contraindo-nos numa casca de nós da desimilidade, a fim de sobreviver até o mês que vem. Espanto-me, espanto-me às vezes, que possamos ser tão frívolos ao ponto de esquecermos, por um minuto que seja, essa vergonhosa forma de servitude e aceitamos isso como vida normal. Levamos vida de assentida desesperança. O que se chama de ir levando é desespero assumido. Assim tocamos para frente, assim tocamos para frente, assim tocamos nossas cidades desesperançadas, nossa nação desesperada. Um desespero, um desespero oculta-se até mesmo sobre os denominados divertimentos, cinema, teatro, TV. Um desespero oculta-se até mesmo sobre os denominados divertimentos, entretenimentos, arte, obras de arte, isso é uma expressão da luta do homem para libertar-se. Mas o efeito pretendido tantas vezes pelo entretenimento, divertimento, arte, nesta nação, consiste meramente em tentar convencer que é confortável esse baixo estado de vida e tentar reforçar em nós o esquecimento frívolo de que poderíamos viver em estados mais elevados de alma. Tantos senhores, sutis e sagais nos escravizando do norte e do sul, de todos os partidos e em todos os cargos, em todas as televisões, teatros, cinemas, empresas. Mas ainda pior do que tudo é ser o escravizador de si mesmo por desistência de unidade. a opinião pública é um tirano débil comparada com a nossa própria opinião particular. e vamos levando, vamos levando, como se fosse possível matar o tempo sem injuriarmos a eternidade. que pena. que pena. Esta foi uma carta que eu escrevi lá, nos bosques, para ler aqui nesse encontro nosso. Muitos de nós aqui, somos pobres e achamos duro viver e ansiamos por respirar folgadamente. Não tenho dúvida de que muitos de nós aqui, não pudemos pagar sem esforço, todos os jantares que já comemos, todos os casacos que já vestimos, todos os sapatos que já gastamos e debruçamos-nos sobre esta peça de teatro para gastar um tempo emprestado ou furtado, roubando uma hora aos nossos credores. É por demais evidente a espécie de vida mesquinha e servil que se nos oferece. Constrangidos, tentamos entrar em negócios e tentamos livrar-nos dos débitos. Este atoleiro muito antigo, sempre prometendo-nos pagar amanhã, mas morrendo um pouco hoje. insolventes, procurando conquistar favores, vivemos, procurando obter hábitos por todos os meios imagináveis, menos os que são punidos por lei, mentindo, lisonjeando, aceitando menos do que merecemos, fingindo que escolhemos alguma coisa votando, contraindo-nos numa casca de nós, da civilidade, a fim de sobreviver até o mês que vem. Espanto-me às vezes, de que possamos ser tão frívoros, ao ponto de esquecermos, por um minuto que seja, essa vergonhosa forma de servitude e aceitarmos isto como vida normal. levamos vida de assentida desesperança, o que se chama de ir levando, é desespero assumido. assim tocamos para frente, tocamos para frente, tocamos para frente, assim tocamos para frente, nossas cidades esperançadas, nossa nação desesperada. um desespero, oculta-se até mesmo sobre os denominados divertimentos, entretenimentos, arte, cinema, teatro, visão, jornal. São, mas o efeito pretendido, cinema, teatro, jornalismo, nesta nação, consiste meramente, em tentar convencer, tentar convencer, que é confortável, esse baixo estado de vida, e tentar reforçar em nós, o esquecimento frívolo, de que poderíamos viver em estados mais elevados de alma. Tantos senhores sutis e sagazes, do norte e do sul, de todos os partidos, e em todos os cargos, em todas as empresas, em todas as televisões, em todos os jornais. Mas ainda pior, é ser o escravizador de si mesmo, por desistência de lutar. A opinião pública, é um tirano débil, comparada com a nossa própria opinião particular. E vamos levando, vamos levando, vamos levando, como se fosse possível, matar o tempo, sem injuriarmos a eternidade. Que pena. Amém. 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 Obrigado.